Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Silvimaster. O vídeo de hoje, você quer saber de um exercício bom para trabalhar os músculos das costas? Então se liga nesse vídeo. E aí galera, solte a vinheta aí gente! A remada curvada é um movimento que permite muita produção de força, amplitude e que traz uma grande necessidade de estabilização. Isso! Além disso, ainda há questão da remada curvada ser um exercício multiarticular, o que aumenta ainda mais a solicitação muscular. De forma bem simples e direta, a remada curvada combina dois movimentos importantes para o treino de dorsais. A extensão do ombro, o latíssimo do dorso fortemente ativado e a flexão do cotovelo, bíceps braquial fortemente ativado. Além disso, ainda temos o trabalho de adução escapular, que vai trabalhar diretamente com os músculos como o trapézio, o romboides, serrátio, deltoide e outros. De forma sinérgica ou estabilizadora, temos ainda os músculos da região do core, fortemente ativados para a manutenção da posição curvada. E os músculos da região do antebraço, que podem variar de acordo com a sua pegada. No caso aqui, eu vou estar aplicando a pegada neutra. É um excelente exercício para os músculos das costas. Gostou do vídeo? Desse conteúdo? Então se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com um amigo que está começando a treinar. E eu te espero aqui no canal do Silvio Master! E eu te espero aqui no canal do Silvio Master!